Nesse final de semana, mais de 900 viaturas com 2 mil policiais militares participaram da Operação 4 mil em mais de 100 cidades do Estado. Rodrigo, qual foi o resultado dessa operação realizada no final de semana? Quais as informações que você tem para a gente aqui no Santa Catarina Noir? Rogério, foi uma grande operação mobilizada pela Polícia Militar de Santa Catarina em mais de 100 cidades do Estado, foco nos pequenos municípios. A operação se chamou 4 mil em uma referência ao número de policiais envolvidos que foi de 4.983 policiais. Durante dois dias, 6 e 7 de julho, os policiais realizaram uma série de barreiras foram 952 barreiras e abordaram mais de 17.500 motoristas. Essas abordagens foram para a fiscalização de lei seca. E destes abordados, 236 se recusaram a fazer o teste do etilômetro, do bafômetro de alcoolemia. E aí, 61 foram presos ou apreendidos enquadrados na lei seca. Além disso, a operação também fiscalizou bares e restaurantes nesses municípios. Foram vistoriados 1.712 locais e 185 não tinham alvará para funcionamento. E outros, 109 estavam com o documento vencido. A polícia também abordou 12.245 pessoas e efetou a prisão ou apreensão de 31 delas nestes pontos. Quando se fala de armas, apreensão de armas e drogas, o destaque foi para a apreensão de 4.449 comprimidos de êxtase e 19 armas, 9 de fogo e 10 armas brancas. Esse foi o saldo dessa mega operação realizada pela Polícia Militar em 100 cidades de Santa Catarina.